Estamos aqui às 5h50 da manhã, um frio, mas um frio que dá pra aguentar, né? Um frio que dá pra aguentar. Eu vou tentar ir sem jaqueta, vou tentar ir sem moletom, sem nada, porque atrapalha, né? Você vai fazer as compras, atrapalha. E tem um lado obscuro também de Foza. O pessoal dormindo aí no relento, um frio terrível, o pessoal dormindo ali, né? Na rua, né? A outra ali, ó, com a bike, entendeu? Estamos aqui no hotel Melhotem, que é na Avenida Brasil. Tudo aqui do lado aqui, ó, é restaurante, pastelaria, choperia, tudo. Você imagina, regado de farmácias, top de linha, 24 horas aqui e lá. Tudo isso aqui, tchê louco, ó, você fazer os passeios, né? Tchê, tchê louco. Aí você vem aqui, bem aqui fica um birô, ó, do turismo, ó. Vem aqui para o ônibus, ó. Um ônibus enorme aqui, que para aqui pra fazer o turismo. Quer dizer, até isso tem no hotel, ó. Hotel Bulgária, ó. Esse eu indico. Aí, lindo, ó. Excelentes funcionários, né? Me ajudaram agora a fazer o visto para entrar na Argentina. Tem que levar o passaporte, tem que levar uma carta solicitando a entrada na Argentina, porque senão não entra. Você que vai fazer compra na Argentina como eu, você não vai entrar. Mesmo munido de toda a documentação, porque tem que fazer uma declaração antes, via computador, para receber uma autorização, imprimir e levar, senão você não entra. E se for de carro próprio, tem que dar o documento, o número da placa do carro e coisas. E se for de ônibus de turismo, tem que levar também a placa do carro, do ônibus. Isso o guia faz, né? Mas não tem como entrar lá de carro sem fazer o procedimento, a declaração, entendeu? Mesmo você indo de ônibus público. Então fica a dica aí, ó. Aí em Força do Iguaçu, aqui a Vinda Brasil, todos os pontos turísticos, lojas, bancos, caixa eletrônica, lotérica da caixa, tudo fica aqui. Aqui, na frente, tem um batalhão do exército. Para a esquerda aqui você sai. Bem aqui já é o ônibus que pega para Paraguai. Mais adiante tem um hotel mirante. Para cá, você volta para 277. E quem quer ir, né? Para as cataratas também se encontra, essas duas avenidas aqui. A Juscelino se encontra com a 277 lá na frente. E está aí, ó. O hotel indico muito. Estou com pouca bateria no celular. Está aí o ônibus que sai daqui, ó. Fica esse birô aqui, ó. Ó, as visitações aí, ó. Né? Vai para Mesquita, Catarata, Securta Itaipu, City Tour, Discovery, City Tour Argentina. Olha, olha o alô, o mar turismo. Essa aí é a maior receptiva que tem aqui na cidade. Que fica uma moça aqui. Mostrando o pacote das viagens, do espacê. Recepção. Ótimo atendimento. Qualidade das instalações também. Muito boa. Esse pessoal aqui da recepção. Primeiríssima qualidade. Entendeu? São rapaz aí, impecáveis aí. Ajuda a gente no que for preciso. Me ajudaram aí a fazer um negócio da Argentina aí. Aí o café da manhã. Se não fosse os dois meninos aí, eu não ia fazer o negócio da autorização, né? Aí, ó. Chico, bacanizado, né? Olha o tamanho desse hotel aí, ó. Ali é o estacionamento do mesmo tamanho. Aqui, aí do lado, ó. É gigante. Entendeu? E o quarto é maravilhoso, né? É um luxo danado. É um conforto danado. E não é caro. Piscina térmicas, né? Três piscinas hidroginásticas. Hidromassagem, aliás. Tem uma grande pra você nadar bem. Isso aqui tudo é uma piscina grande que tem ali. Top. E fica aí. Ontem eu filmei o café da manhã pra vocês, né? Um abraço grande aí. Tchau.